Olá, gente! E aí, como é que vocês estão? Aqui eu estou gravando mais um vídeo pra vocês, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro, né? Tenho um canal aqui no YouTube e peço a você, que você que não ainda é inscrito, deixe o seu like, se inscreva, tá bom? Então, faça o seu comentário, deixe o seu joinha, tá? Irei mostrar algumas cestas que eu já fiz, né? Estou já trabalhando, tá bom? Para o dia das mães, tá? Aqui é a primeira cesta, né? Da Luna, é uma colônia Luna, mais um hidratante, um déu e um sabonete, tá? Fiz essa cesta toda na trança, né? Vocês podem ver, né? Essa daqui é o déu parfum, né? O essencial floral, mais o hidratante, mais o déu e um sabonete. Essa aqui é uma cesta de coração, né? Da Crisca, é a Crisca, mais o hidratante de 300ml e um sabonete. Esse aqui é o Luna Fascinante, a colônia, mais o pote de hidratante, mais um sabonete. Essa cesta, eu me inspirei em Mari Borges, né? Essa daqui, eu aprendi com Silvana Lemos. Essa daqui também, né? Leiloca presente, essa mulher abençoada. Essa daqui também, né? Todos do YouTube, né? Leiloca, Mari Borges, Silvana Lemos, a Neide, né? Todo esse povo, o irmão Eduardo, são a bênção de Deus. Tem muito mais, é porque neste momento, eu não me lembro, sou nova no canal, não tenho o costume de fazer vídeo. Fiz também essa rosa de sabonete, né? Fiz esses kits aqui também baratinho. Sempre faço esses kits, né? Tenho vários dele. Eu sempre coloco no dia das mães, muito bom, né? E peço a você, que ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever, compartilhar, né? Com mais alguém. Se você gostou, dá o seu like, deixa o seu comentário, dá o seu joinha, tá bom? Pra que o canal possa crescer, e eu também posso trazer mais novidade pra vocês, tá bom? Tenho aprendido muito com eles, do YouTube. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e todo a eles que têm me ensinado, tá? Deus abençoe. E você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá? Muito obrigada. Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí